São estas histórias em destaque nesta edição do Desporto na Estação Diária. Bruno Loureiro renovou com o Académico de Viseu. Dali avançado de uma finance de 26 anos é mais um reforço para o desportivo Tondela. Tondela vai receber um torneio internacional de basquetebol sub-20 de Portugal, que na Bretanha e Hungria disputam triangular. Três atletas do Centro Pujutsu de Mangualdo vão apresentar Portugal no Mundial de Karatê. Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto nesta ação diária. No Académico de Viseu está garantida a continuidade de mais um jogador. Bruno Loureiro renovou com o clube para mais uma temporada. Bruno Loureiro vai cumprir 25 anos em setembro e chegou ao Académico de Viseu no início da época passada, depois de ter feito uma formação por representos e ter cumprido quatro épocas como sénior no Penal do Castelo. É médio criativo, era um dos jogadores mais cobiçados do plantel académista, mas acertou com a direcção do clube a sua continuidade em Viseu. O Académico dizem que vai ter nova Assembleia Geral no próximo dia 5 de Julho, onde a atual direcção, liderada por António Albino, espera já ter reunidas as garantias de apoio financeiro ao clube que permitam a recandidatura. O Desportivo de Tondela garantiu mais um reforço para a nova temporada. É mais uma opção para a linha da frente. Dali Marfinense, de 26 anos, é um avançado polivalente que alinhava no Desportivo das Aves, depois de ter representado clubes como Camacha, Benamar e Mirandela. Depois de Amoneca, Calé, Davidson e Moses, Dali é mais uma opção que Vítor Paneira vai ter para o setor mais avançado da sua equipa. Um reforço substancial da linha da frente, que era quase obrigatório, depois da saída de vários jogadores do plantel da época passada, como Luís Aurélio, Fonseca, Diago Carneiro, Bacar e Diago Sousa. Dias 27 e 28 de Julho, o plantel de Tondela realiza os habituais exames médicos e o começo dos treinos está agendado para 1 de Julho, em Tágua. A cidade de Tondela vai receber um torneio internacional de basquetebol em seleções sub-virtu. De sexta a domingo, as representações de Portugal, Hungria e Grã-Bretanha vão discutir este torneio triangular, inserido nas comemorações dos 100 anos de basquetebol em Portugal e servem ainda de preparação da equipa nacional para o Campeonato da Europa Divisão P, que se vai realizar na Roménia entre os dias 12 e 21 de Julho, e onde Portugal vai defrontar na primeira fase a Bélgica, Suíça, Holanda, Finlândia e Chipre. Os jogos, todos com entrada livre, vão ser realizados no pavião municipal de Tondela. Sexta-feira, dia 28, pelas 9 da noite, jogam Portugal e Grã-Bretanha. Sábado, às 5h30 da tarde, Hungria e Grã-Bretanha. E no domingo, também, às 5h30 da tarde, jogam Portugal e Grã-Bretanha. Pedro Veloso, Pedro Elvas e Joana Venâncio, do Centro Pujudos e de Magualte, irão defender as cores de Portugal no Campeonato do Mundo de Karate, em setembro, na Polónia. Entre os cerca de 20 atletas que vão representar Portugal, Pedro Veloso parte com o objetivo de renovar os títulos anteriormente alcançados em combate, enquanto Joana Venâncio e Pedro Elvas, com apenas 15 anos, farão a sua estreia ao mais alto nível, embora sejam atletas com alguns anos de experiência em competições nacionais. Os três atletas procuram nesta altura patrocinadores que possam apoiar a participação no Mundial de Karate na Polónia. E assim ficaram contadas as principais histórias do desporto por agora. Já sabem, daqui a uma hora, estou de volta. Obrigado. 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 Obrigado.